É oficial! Estaremos no stand de Magic The Gathering em todos os dias da Comic Con Experience 2018. De 6 a 9 de dezembro, na São Paulo Expo, próximo ao metrô Jabaquara. Então você já sabe, se tiver por lá, vem conversar comigo e com os outros produtores de conteúdo que lá estarão. Um abraço e até lá! Fala, gurizada! Beleza? Fala, segunda-feira começando aqui mais uma semana no Magic Noobs e hoje eu vou tentar trazer uma coisa de uma maneira um pouco diferente, gurizada. Segunda-feira, quem acompanha o canal aí já faz um tempo, sabe que a gente faz os Deck Techs e na quarta e na sexta os gameplays deste Deck Tech da segunda-feira, certo? Hoje eu vou tentar fazer uma coisa diferente, eu quero saber se vocês gostam dessa ideia, certo? E se vocês gostarem, a gente começa a fazer assim das próximas vezes também, que é o Deck Tech em jogo, certo? Não é aquele Deck Tech onde eu faço as animações e mostro as cartas e tal. Aqui a gente vai fazer o Deck Tech do jogo, né? Aqui com o jogo aberto e vamos tentar fazer algumas partidas já na segunda-feira com esse Deck, certo? Onde eu explico aqui nessa tela algumas mecânicas como o Deck funciona e aí a gente já parte pra pancadaria depois, certo? Se você gostou desse formato, deixa aí nos comentários. Eu preciso, eu tô fazendo testes aqui pra melhorar sempre e eu preciso do feedback de vocês, porque se eu não tiver esse feedback, não me adianta trazer esse conteúdo, beleza? Então, bora lá. Esse aqui é um Deck Dread no T2, óbvio que é T2, né? A gente tá aqui no Arena. E a ideia dele é a gente jogar as coisas pro nosso cemitério e tirar algum proveito disso, certo? Então, o que vai acontecendo? A nossa curva 1 aqui, a gente tem Stitcher Supplier, que é uma criatura 1 barra 1 de custo 1. Quando entra no campo de batalha ou morre, a gente tomba 3 cartas do nosso Grimório pro cemitério. Ou seja, a gente pega as 3 cartas do topo do nosso Grimório, do nosso Deck, e joga no cemitério. A gente tem algumas mágicas aqui, maximais altitude, dá mais 1, mais 1 e voar até o fim do turno pra criatura alva. Ela tem Jump Start, então eu posso fazer ela do cemitério também, descartando uma carta da mão. E a gente vai ver que a gente tem algumas cartas aí que é interessante que a gente faça isso. Na Arcomoeba, criatura 1 barra 1 voar, por custo 2, a gente dificilmente vai querer conjurar essa mágica da mão. Porque quando ela é colocada no cemitério, vindo do nosso Grimório, a gente coloca ela pro campo de batalha. Então essa é uma criatura que a gente quer tombar do cemitério. Drowned Secrets, encantamento de custo 2. Sempre que a gente casta uma mágica azul, a gente coloca as 2 cartas do topo do Grimório no cemitério. Então, quanto mais Drowned Secrets em campo, a gente mila mais cartas, né? Isso aí é pro jogador alvo, então pode ser tanto pra mim como pro oponente. Neste caso desse deck, eu vou querer me milar, certo? Ready Call Idea é pra card de vento, a gente comprou uma carta, é uma instantânea de custo 2, também com Jump Start. Unexplained Disappearance é uma instantânea de custo 2 também, retorna a criatura alvo pra mão do seu dono. E dá um Surveyor 1, ou seja, a gente pode também ajudar aqui a milar. Mission Briefing, Surveyor 2, escolhe uma mágica instantânea ou feitiço de cemitério. E a gente pode castar aquela mágica naquele turno, colocando ela no exílio depois. E aqui os grandes payoffs, gurizada, né? Arclight Fênix, a gente não vai querer castar a Fênix, né? A gente vai querer sempre deixá-la no cemitério, porque sempre no início da nossa fase de combate, se a gente castou 3 ou mais mágicas instantâneas ou feitiços naquele turno, a gente retorna a Fênix do cemitério pro campo de batalha com Haste e voar. Então, vamos supor, a gente mila aí 3, 4 Fênix, casta 3 mágicas instantâneas ou feitiços naquele turno, e já tá batendo 9, 12 naquele turno, certo? Então, é mais ou menos essa a ideia do deck. Creeping Teal é um feitiço de custo 4, dificilmente a gente vai querer castar esse feitiço na nossa mão, porque quando ele entra no... Aliás, quando ele sai do Grimório pro cemitério, a gente pode exilar ele, e se a gente fizer, a gente dá 3 de dano em cada oponente e ganha 3 de vida, certo? Se a gente castar ele na nossa mão, a gente paga 4 e drena 3, né? Dá 3 de dano no oponente, a cada oponente, e a gente ganha 3 de vida. Ritual of Suit é uma remoção global aí pra contra decks agressivos, né? Destrói todas as criaturas com custos convertidos de mana 3 ou menos. Opt é um card de vantagem, além de ajudar a milar a gente com Drowned Secrets. Discovery Dispersal, a gente vai usar mais aí o Discovery, que dá um Surveyor 2 e dá um Draw, então a gente consegue jogar cartas no cemitério. E a nossa base de mana, né? Aqui, Ilhas, Pântanos, Drowned Catacomb, né? A nossa Dual Land, Watery Grave, a nossa Choque azul e preta. E finalizando aqui com duas Steam Vents, que é a nossa Choque azul e vermelha, e duas Fulfur Falls, que é a nossa Cheque azul e vermelha, beleza? Eu não vou vir aqui no Sideboard, porque a gente vai jogar aqui algumas partidas ranqueadas no Arena, e vamos ver como é que o deck se comporta. Na descrição do vídeo, eu deixei aí pra vocês a lista desse deck, caso vocês queiram dar uma olhada com mais calma, e vamos ver, vamos ver como é que a gente se sai. Play, Dread, Play, e bora lá. Não esquece de deixar aí nos comentários, gurizado, o que vocês acham desse tipo de explicação de deck, que é mais no jogo e uma explicação prática dele, certo? A ideia aqui é sempre melhorar o conteúdo, pra que vocês tenham aí o melhor sempre. Essa mão aqui não tá legal, eu só tenho um terreno, Creeping Teal não me interessa ter na mão, Arclight Fênix, embora eu consiga descartar também, não me interessa. A gente tá no Draw, vamos muligar. Nossa, essa mão aqui tá horrível também. E vamos manter aqui, porque aí a menos de 5 é embaçado, né, gurizada. Mantemos aqui a land no topo, a gente faz turno 1, Watery Grave, ok, ele deve estar de Boros, aquele deck bem agressivo e chato. Entra a virada, passamos a vez. Eu tenho turno 2 aqui, Radical Idea, pra dar um Draw. Aqui ele não tá fazendo nada, o que é excelente. Vamos dar um Draw aqui então, ver a nossa terceira land, o que é muito bom. Drown Secrets, excelente, cara. Eu consigo descartar a Fênix com o Radical Idea, eu vou fazer isso mais tarde. Tajik, ok, ele tem 3,2 Haste e Mentor, a gente vai a 17. Stitcher Supplier, excelente. Eu vou fazer aqui Drown Secrets e o Stitcher Supplier, pra milar 3 a gente aqui. E dê um Jump Block aqui. Nós milamos aqui o que? Deixa eu ver. Duas lands e um Radical Idea, que a gente pode fazer no Jump Start. Excelente. Aurélia, ok. Isso é meio embaçado. Ele vai bater 5, a gente dá um Jump aqui, milar mais 3. Se vier Creeping Teal, eu consigo drenar 3 dele aqui. Vamos ver, seria muito legal se viesse. Ok, não veio. Olha só, mano. O que seria interessante aqui, cara? Eu vou fazer aqui um Radical Idea, descartando uma Fênix, e vira uma Land. Vamos milar aqui mais um pouquinho. Não veio Creeping Teal. Nossa, veio outro. Vamos fazer um Opt aqui. Eu quero muito uma Land. Milamos mais um pouco. Drown Secrets pra baixo. Land, 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 Land. Não veio outro Opt. Ok, a gente vai levar 7 no próximo turno. Vamos a 6. A gente muligou a 5. O cara tá com o deck agressivo. Então, este game aqui não é pra nós. Deixa eu ver o que foi milado aqui. O cara vai dar um Vixalance Binding no nosso Drowned Secrets. É, aí ficou mais embaçado ainda. Ele vai bater 7. Nós vamos a 6. Ele vai passar o turno. Não, nós vamos a 5. Ele vai bater 8, porque a Aurélia tem mentor. Olha que delícia, hein? Ok, Discovery Dispersal. Eu... O que eu quero aqui, cara? Vou fazer isso aqui. Discovery Dispersal. Creeping 2, excelente. Radical Idea vai pra lá. Eu quero uma Land. Land, por favor. Não veio a Land. Porém, contudo, todo avião, no entanto, a gente drena 3 aqui. Opt. Pra Land. Não veio a Land. Não veio a porcaria da Land, mano. Não veio. Que palhaçada. Vai bater 8, a gente perdeu. Ok. Não fomos felizes. Não fomos felizes, mas a gente vai jogar mais uma. Eu espero que a gente dê um pouco mais de sorte nessa próxima, porque a nossa mão inicial foi bem ruim. Vamos lá. Quero apresentar um deck funcionando, né, galera? Esse deck, ele roda muito bem, apesar das aparências, viu? Estamos contra o Chino, que é o marido da China. Eita nóis. Vamos lá. Essa mão tá muito boa, cara. Essa mão tá chuchu, beleza, gurizada. A gente faz turno 1, Steam Vents. Turno 2, Drowned Catacombs and Drowned Secrets. Vai fazer o... Ok, Legion Slime. Joia. Então vamos fazer aqui. Drowned Catacombs, Drowned Secrets, Drowned Catacombs. No singular, seu animalzinho. Próximo turno, a gente pode devolver essa fichinha aí, né? Tá de GW Tokens. Ok. Vou bater 1, nós somos a 19. Olha só, Arclight Phoenix. Ok. Então o que vai acontecer aqui, cara? Por enquanto, nada. Deixa eu ver... Eu vou... Devolver essa ficha aqui pra mão dele. Vamos milar aqui um pouquinho. Surveyor, eu gostaria de uma land. Mission Briefing. Deixa eu ver o que foi milado aqui. Uma land e um opt. Eu quero este Mission Briefing? É a pergunta que não quero calar. Eu acho que talvez eu queira. Pra comprar ele próximo turno. E buscar uma land. Vamos passar a vez. Se vier uma land, eu consigo fazer o Mission Briefing. Aí eu faço um Maximize Altitude. E a land e outro Maximize Altitude. Manja? Ok. Vai colocar Cavaleiros no campo. Outro deck bastante agressivo. Então o que que a gente vai fazer aqui? Mission Briefing. Milamos mais um pouco aqui. Veio aqui a Phoenix. Excelente. Creeping Teal. E Narco Amoeba pra baixo, cara. Olha só. Não veio a nossa lente. A nossa lente? Porém, a gente pode fazer este opt aqui. Certo? Drenamos ele em três. Colocamos o Narco Amoeba em campo. Vamos fazendo aqui um opt. Milamos mais um pouco. Land. Outro Corpintil. Maravilha. Drenamos mais três. Land. Olha que maravilha. Por que que é uma maravilha? Vocês me perguntam? Porque eu faço ela. Maximize Altitude. No nosso bichinho. Que não vai resolver nada. Mas pelo menos é uma terceira mágica que a gente casta. E colocamos a nossa Fênix no campo. Eu... Não vou atacar. Não vou atacar. Passo a vez. Ele vai criar a fichinha aí. Eu vou usar a Fênix para dar bloco. Porque no próximo turno eu posso castar a ala. Manja? E assim segue a vida. Ele não pode fazer aquele que... Com Convoke. Que dá mais um. Mais um para todo mundo que vira para ajudar a convocar ele. Senão isso há de ser um problema. Ok. Maravilha. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou blocar aqui. Levo dois. A gente vai vinte e um. Ok. Isso aqui é um problema. Porque ele é cavaleiro. Vai ganhar bastante coisa aí. Então o que que vai acontecer aqui, gurizada? Eu vou descartar a Fênix com Radical Idea. Milamos mais aqui. Draw a card. Stitcher Supplier. Eu vou fazer o Maximize Altitude aqui. Vamos descartar... Deixa eu ver aqui o que a gente pode descartar. Pode ser um Stitcher Supplier, vai. Milamos mais um pouco aqui. O outro Maximize Altitude. Nossa Narco Amoeba 3 barra 3. Milamos mais um pouco aqui. Colocamos mais uma Narco Amoeba em campo. Vamos ver as duas Fênix. Duas Fênix. Ok. Então o que que vai acontecer aqui, gurizada? 3, 6, 9. Ele vai a 6. Vamos bater com tudo. Beleza. Eu tenho aqui o Narco Amoeba pra dar um Champ. Ele vai bater 12. No próximo turno, se ele não fizer nada, ele está morto. Confere. Vamos ver o que que ele faz. A menos que ele tenha um Sill Away. Tenha Saddle. Enfim, ele está pensando, pensando muito. E ele concedeu. Maravilha. Bom, gurizada. Jogamos duas partidinhas aí. O intuito não era mostrar muitas partidas com o deck. Mas sim explicar como ele funciona e demonstrar um pouquinho na prática. Certo? Gente, deixa aí nos comentários. Mais uma vez eu tenho que pedir isso pra vocês. o feedback desse tipo de explicação. Ou vocês preferem o deck tech antigo com animação. Hoje eu dou uma explicada mais a fundo das interações das cartas do deck. Enfim, eu preciso muito desse retorno de vocês. Beleza? No mais, a gente vai se falando. Essa semana tem Comic Con Experience. Então, se você aparecer por lá, por favor, vem conversar com a gente. Espero que todo mundo tenha uma semana excelente. Um abraço e até a próxima.